E por falar em Assembleia, ontem à tarde, integrantes da CUT se reuniram com os deputados para discutir o projeto de lei que modifica a previdência dos funcionários públicos do Estado. O PL ainda deixa muitas dúvidas e os servidores querem mais tempo para analisar as 40 emendas que foram apresentadas. Participaram da reunião deputados da mesa diretora e sindicalistas. O objetivo foi repassar mais informações sobre o projeto de lei de reestruturação do AL Previdência. De acordo com a Central Única dos Trabalhadores, os servidores não foram procurados para a elaboração do PL. A maior preocupação da entidade é se no futuro o governo terá como pagar as aposentadorias, já que quer utilizar os recursos reservados a funcionários que trabalharam e irão trabalhar entre 2007 e 2025. Vai se pagar isso como? Vai se pagar através dos futuros do ADECIM. Isso tem uma implicação na LRF, isso poderá ter uma implicação no índice da reposição da inflação nas nossas jatas bases. Então, para se trabalhar isso, se faz necessário esse tempo mínimo, é um tempo mínimo que a gente está pedindo, nós precisaríamos, na verdade, de 30 dias. Nós estamos trabalhando 75 mil pessoas. Os movimentos pediram um prazo de pelo menos 10 dias ao presidente interino da Casa, deputado Ronaldo Medeiros, que também é líder do governo na ALI, para que a categoria analise melhor o PL. Nós estamos pedindo para que eles aguardem até o dia 10, na outra terça-feira, para que a gente possa ter tempo, ter tempo de analisar as emendas, as 40, são mais, aproximadamente 40 emendas que já aconteceu dentro do projeto, e que a gente também não tem conhecimento dessas emendas. Segundo Ronaldo Medeiros, os representantes dos servidores tiveram tempo suficiente para se inteirar sobre o projeto, já que foi elaborado na gestão passada. O parlamentar acredita que a aprovação do PL é o melhor para a Previdência do Estado. Esse projeto de lei só vem regularizar aquilo que foi apontado pelo Ministério da Previdência, que é a auditoria, de regular no L Previdência. Desde que o projeto de lei foi lido aqui na ALI, na semana passada, várias reuniões foram realizadas com o Cefaz, Conselho Deliberativo do AL Previdência. Os parlamentares precisavam de mais esclarecimentos. Alguns deputados estão mais inteirados sobre o assunto, só que agora mais de 40 emendas foram apresentadas ao PL. A votação pode ocorrer na próxima terça-feira, mas vai depender de uma reunião marcada para o mesmo dia, que definirá se é preciso mais tempo. A deputada Jó Pereira é uma das parlamentares que analisou o PL a fundo. Ela sinaliza ser favorável, já que existe a necessidade de priorizar pagamentos, mas se preocupa com o déficit previdenciário. Nosso fundo de previdência financeiro, eu não estou falando do fundo previdenciário, esse de 3.400 servidores, eu estou falando do fundo financeiro dos 50 mil servidores alagoanos, esse tem um déficit de cerca de 400 bilhões, impagável. Por quê? Porque desde 1966 a previdência do nosso Estado não vem sendo tratada com responsabilidade. O PL que pretende transformar o AL Previdência em uma autarquia está nas comissões internas da Casa. São 111 artigos. O 109 trata dos recursos dos fundos previdenciário, financeiro e militar. Por lei, não pode haver comunicação entre eles. Só que o atual governo quer utilizá-los para os pagamentos das contribuições patronais de 2009 a 2015 do fundo previdenciário. Os saldos remanescentes serão para pagar os servidores do fundo financeiro a partir de 2016. Pelo PL, essa medida só beneficia os funcionários do Executivo, o que deveria atingir todos os poderes. O que importa mesmo para o servidor público, que realmente deve prestar atenção, é que o problema que irá acontecer não vai ser esse ano nem ano que vem. Acontecerá daqui a 10, 15 anos, porque estão mexendo sim em uma poupança que existe para garantir a aposentadoria dos servidores públicos. E ao fazer isso, o governo comete um grande erro porque está puxando para si uma responsabilidade que é de todos os servidores e de todos os poderes. Obrigado. Obrigado.